A CIDADE NO BRASIL 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 Temos a maior equipa do mundo. Utilizamos os maiores algodão do mundo. E a filosofia da nossa empresa é um mundo simples, que funciona em todos os lados. Que seja nos Estados Unidos ou na Ásia ou em sua casa. Então, qual é? Que é feito em Portugal, com qualidade. Made in, made by... Made in, made by, made of Portugal. Isso é muito importante. Esse é o vosso lema número 1? Número 1 acho que são as pessoas. É o lado humano. Isto, estas artigos, esta coleção, esta empresa, estes sorrums, é para os outros? É uma partilha, uma partilha de qualidade. Nós temos uma paixão, uma devoção a que fazemos. Isto tudo é uma partilha para os outros, não é para nós? É uma partilha de qualidade. É uma partilha de qualidade. É uma partilha de qualidade. Como é aqui o dia a dia? Chega de manhã e vai logo direta para a máquina? Não, temos a ginástica de prevenção, prevenção de doenças. Passam muito tempo sempre na mesma posição. Temos um esquema da ginástica e fazemos as ginásticas, o longamento, a preparação para o início do trabalho. Eu sou das mais antigas porque quero dizer que na minha... Tem aí um bocadinho de estatuto, uns galões e tal? Não, não me sinto como isso. Sempre ensinei tudo aquilo que sabia, porque isso também é essencial. Uma pessoa tem de trabalhar, fazer o nosso trabalho o melhor que pode, com brilho, com gosto, naquilo que se faz e ser humilde. E ter a capacidade de reconhecer quando se comete erros, por exemplo? Sim, sim, também. Também se comete, não é? Também, também. Exatamente. Eu não acredito que, com tanto tempo de casa, não se tenha enganado algumas vezes. Deixo, algumas vezes. E não há nada que se não resolva. E resolve-se? Assolve. Nós, aqui nesta empresa, são três grandes marcas. Sales Lams? Sales Lams, que representam tudo o que é para a cama, como você se pode ver aqui neste show. Sim. Depois temos Abyss e Abidecor. São duas marcas, mas representam o mesmo setor, que é tudo porque é para casa de banho. Certo. Abyss, que são as toalhas, tudo é que vai achugar. Tocar e achugar a água. Sim. Abidecor é o conforto, plantar seco, não sei o quê, para pôr os pés depois do luz. Três grandes marcas. Temos que testar isso tudo. Temos que lá pôr os pés para experimentar. Eu estou de acordo com isso. Os tapetes é que deram início a isto tudo e tapetes para casa de banho. Correto. Que agora algumas pessoas, em vez de usar na casa de banho, usam na sala. Correto. Usam em qualquer lado. Correto. Ao longo da cama, quando sai da cama. Sim. Usam no tapete, na sala, no wall. O mais comum dos tapetes, o mais vendemos, é este tapete que eu mostro. Este tapete já existe há mais que há 30 anos. Pronto, é este o tapete que eu vou experimentar como cliente, não é? Se portar-se bem, sim. Ok. Então, já agora vai tirar os chapares. Com certeza. Vou pôr um outro para você sentir a diferença. Tenho dois tipos de tapete aqui para testar. Vamos ver se você sente uma diferença. Ok. Sim. Ai, sente a diferença, sente. Ai, não, não sente a diferença. Sente e de que maneira? Qual é que prefere? Este. Bom. Não sou mau cliente, pois não. Não. Para mim, estendo os tapetes, há mais... Nós não podemos fazer melhor que isso. Isto está bem pensado, está bem feito. O porquê deste tapete tem tanta diferença é que está mais alto. É anotório. O pelo e toque é mais fino que esse. Sim. Os dois são todos algodão de Egipto. Este leva um bocadinho de seda. O software que você sente. Sim, sim. O macio. E sentiu também este volume. É. Pronto. Porquê? Com a nossa experiência, percebemos que quando vem aqui no algodão e com o seu pé está molhado, vai sentir o algodão, vai sentir o tapete fantástico. Claro. Mas os pelos podem ir um bocadinho mais para baixo. Este vai. Parece que é emburdecedor, tal como os carros. E tenho, que é feito com acrílico. Então, é o tal fio que está aqui. Vocês vêem. Isto quer dizer que isto é... É experiência. Só a experiência que pode trazer isso. Só o falar com os clientes é que trazem isso. Porque eles... Ah, mas ainda está molhado. Não é para que eu penso. Então, deixa-me pensar. Eu estou a ver aqui linhas. É verdade. Vocês não compram tecidos? Partem mesmo da linha para constituir o tecido para depois chegar ao produto? É verdade. A nossa decisão desde o início, como queremos produzir tudo e à nossa maneira, compramos o fio. A matéria-prima base para termos todos estes artigos que pomos à venda. Quantidades? 20 mil quilos por mês. De onde é que vêm estes fios? O fio vem exclusivamente do Egito. É a matéria-prima mais nobre. Achamos que é o fio de maior qualidade que existe no mercado. Vamos lá comprar. Nosso fio é conhecido no mundo por ser fio Giza extra long staple. Significa que a fibra que faz o fio, quando nasce a planta, a fibra tem 37 milímetros. É um número que no mercado de algodão faz a diferença. Qual é que é o número comum? Existem vários números porque o algodão é um pouco como o vinho. Existe vinho todos os anos, colheitas. No algodão é a mesma coisa. Mas há vinhos que nós ouvimos falar. São os vintage. Os vintage e aqueles vinhos muito caros porque naquele ano houve uma colheita tão boa. As condições climatéricas foram tão boas. E isso tem influência no algodão. E no algodão é a mesma coisa. Nós usamos um algodão que se chama Giza 70. Significa que vem das margens do Nilo perto de Giza. E 70 quer dizer que em 1970 houve uma tal colheita de algodão que quando estira o algodão também estiram as sementes. Essas sementes são lançadas à terra ano após ano. Até hoje. Repara para um fio. Continuar a manter as características que tem até agora tem que ser mesmo bom. Nuno, vimos o fio mas já temos aqui a toalha. Então isto é um conjunto daqueles fiozinhos todos que vimos ali atrás, não foi? É verdade, sim. Transformado. Transformado fica assim, não é? Aí é o artigo já pronto para termos a cor. A cor é importante. A cor, a absorção. Vão ali para dentro. Vão ali para dentro. Estas toalhas, certo? É verdade. Normalmente o algodão virgem não absorve água. Por isso estarmos na tintura. Absorve? Não absorve. É impermeável. É impermeável. Se nós deitarmos um pouco de água, podemos ver que a toalha de todos está preparada para ir para o cliente. A função de uma toalha é absorver. Ela vai para dentro destas máquinas para ganhar cor, toque, absorção, para poder exercer as funções como deve ser. Quantas horas vai lá estar dentro? Em média 8 horas. E este é já o produto final? Este já temos o produto final. Que vai absorver água? Vai absorver. Já está. Já não cai. Como é que começa este grande sonho? Bem, começa com o homem e a sua ideia de fazer o melhor. Celso Lemos. Celso Lemos. Essa vontade de fazer melhores vem por educação? Alguém na família já tinha esse espírito? Eu penso que sim. A minha avó era uma grande senhora. Sim. Trabalhava nas feiras, fazia a própria roupa para vender nas feiras. Às 5 da manhã levantava-se com o seu fardo às costas para ir para dentro de uma camioneta e ir vender. Vender aquilo que ela sabia fazer. O Celso vai para o estrangeiro porque é também aquilo que lhe é indicado. Celso, tu vais para a melhor escola de teistil. O Celso tinha talvez 17 anos. Na Bélgica, lá conheceu colegas de escola, lá começou a desenvolver aquela ideia. A ideia não é ideia, é a maneira dele ser. Não. Em 1978, antes um pouco, conversávamos quando ele volta, ele vinha com aquela ideia de fazer uma fábrica cá em Portugal porque ele trabalhava como agente. exportava coisas de fábricas portuguesas do Norte para a Europa. Para a Bélgica na altura, não? Para a Bélgica, para a França. Sim. O que é que ele quis fazer? Foi uma coisa muito especial, sem os defeitos dos outros. Que ele reconhecia no trabalho dos outros. Que ele reconhecia no trabalho dos outros. Eu sou capaz de fazer um produto melhor... Até porque já tenho conhecimento. Exatamente. Isso é fundamental para aquilo que está aqui hoje feito. Mas hoje está aqui uma oficina um bocadinho grande para a oficina do arranque. Aquilo era uma garagem. Uma garagem... Só para termos uma ideia, quantos carros caberiam nessa garagem? Uns quatro carros. Quatro carros, sim. E depois tinha uma cave. Nós instalámos lá umas máquinas. Sim. E fizemos lá uma mesa de corte para cortar os tecidos e tal. Fizemos lá o início de uma... Num pequeno laboratório. Um pequeno tubo de ensaio para ver o que é que aquilo dava. Lá está a força do meu pai. É um visionário. Ele vejo as coisas 20 anos antes. Ele construiu de raiz. Sozinho. Quase sozinho. Formou uma equipa. A equipa entendeu a mensagem dele. E a família é igual. Como todas as boas histórias de êxito, começou uma pessoa com uma ideia. Uma formiga a trabalhar e a... A trabalhar muito. Focou num artigo. E desenvolveu até ao mais ínfimo pormenor. E sempre com uma tendência de querer mais. De desenvolver mais. De fazer melhor ainda. E dar desafios depois às pessoas que o começaram a acompanhar. Eu não sei explicar porque é que foi um tapete. Se calhar porque em casa dele não havia tapetes. Ele tinha os pés frios. Ou não sei... Não sei bem... O rigor do inverno aqui... Aqui e na Bélgica, não é? Quando eles estudavam. E na Bélgica também, não é? Eram só tapetes para casa de banho. Era um mate, um tapete. Um contorno, que era uma peça para a sanita. E uma tampa da sanita. Começávamos a vender para Lisboa e para o Porto. Para aqueles pequenos centros comerciais. Que tinham aquelas lojinhas. Que tinham aquelas lojinhas de têxteis. Sim, sim, sim. E nós vendíamos para aí aquilo. Nós, surpreendentemente... É para isto que está a dar, que é uma maravilha. Eram o quê? Eram as cores? Eram as cores que... Eram as cores e a forma e os desenhos que nós... Ah, e a qualidade. Também tinha que fazer aí a diferença. Tinha qualidade. Mas não eram mais caros? Eram mais caros porque nem havia. Porque o que havia era feito em Alcatifa. Os primeiros produtos são escolhidos para Portugal ou para o estrangeiro? Digamos que, numa fase inicial, Portugal estava mais perto. Só Portugal. Ele morava na Bélgica. Sim. E, portanto, tinha... E a Bélgica, digamos que é um país central. Ele, tendo experiência e conhecendo o local, também, também, com certeza, vá, digamos, aí teve a porta mais aberta. Até porque sabia duas línguas, né? E, naquela altura... E, naquela altura... Saber francês, saber português. E, portanto, penso que foi, digamos, um bom começo. Portugal, Bélgica, França, todos aqueles países ali à volta. Mas... É uma formiga. É uma pessoa que pegava numa mala de cartão e ia à porta da... Isso é que impressiona, não é? E ia vender. Olhando agora para a dimensão da empresa. A dimensão. É verdade. Ficamos todos muito admirados como é que tal pôde começar com apenas uma máquina de costura. Uma máquina. Apenas uma máquina de costura. O meu pai e eu somos diferentes. Sim. Somos diferentes. Características temos em comum. Os valores humanos. Sim. Eu acho que... O meu pai tem grandes valores humanos. não sei se tem o mesmo valor que ele. Mas eu gosto do valor humano que o meu pai tem. Ele gosta da relação que ele tem com os outros. Mais uma vez, o lado humano. O contacto humano em Portugal é muito diferente na Bélgica. Não estou a dizer que a Bélgica é má. Sim. É diferente. A Bélgica é um fantástico país. Mas é diferente. Grandes batatas fritas, grandes chocolates, grande cerveja, grande comida. Sim. Mas... Centro da Europa. Mas comigo, desde que eu estava centro da Europa, mais perto de Paris, mais perto de Londres. Mais perto de Londres. É, eu sei. Londres, uma grande cidade, grande cidade. Mas, meu amigo, eu gosto mais disso. Estudou na Bélgica e nas férias... Mas vinha cá, não era? Fazia questão de vir para aqui. Estar no nosso ambiente. Na nossa família, integrada na família dele e nós. Ele sempre sinto só o negócio? Sempre interessado, sim. Eu penso que vai ser outro pai. É um visionário também. São os dois? São os dois visionários. O Sr. Celso sabe que o mercado precisa. Sim. E o filho vai atrás. E o filho vai atrás. E o filho vai atrás. Começámos tapetes de casa de banho. Depois vieram as toalhas, que faz todo sentido. Depois vem a roupa de cama, que faz todo sentido. A roupa de cama. Capas de entrada. Todo mundo pôs. Tudo faz sentido. E mais desafios virão. Certamente. Somos absolutamente defensores de Portugal. Absolutamente defensores da nossa região. Fazemos questão de pôr na nossa etiqueta Madin Portugal. Sim. E não Madin União Europeia. Sim. E tudo o que fazemos é para beneficiar Portugal. Pierre, estes produtos podem ser encontrados em todo o mundo? Sim, nos cinco continentes. Sim. 61 países do mundo. A exportação é... A exportação é 97%. Então ainda há poucos clientes portugueses. Ah! Alguns. Sim, sim, sim. Os mercados principais são os Estados Unidos. 40% do nosso mercado, que seja nos toalhos, nos tapetes ou nos lençóis, é os Estados Unidos, 40%. 40% da Europa e 20% do resto do mundo. Sim. O Portugal é um mercado bom, interessantes. Temos bom para ser aí há 20, 25 anos, que são ou pequenas lojas ou o departamento de setor mais conhecido que encontramos em Lisboa ou Porto. Lojas? Sim. Há uma já aberta nos Estados Unidos? É uma grande experiência, é um grande desafio para nós. É a primeira loja em Nova Iorque. Bom. Vamos aprender. Vamos aprender. E é a primeira de quantas lojas? Ou é só para abrir esta? Vamos baixar. Ah, eu pensei. Não vamos olhar para o futuro e pensar, vamos abrir 100 lojas no mundo. 50. 50 lojas? Eu acho que sim. Considerando a produção que temos, nós não queremos aumentar a produção. Hoje temos 270 pessoas, máximos irá para uns 300. 50 lojas. Ah, uau. Uau, uau, uau. Vamos ver, sim, vamos ver isso. Vamos ver. Sempre debaixo do vosso domínio. Sim, sim. Always. E assim. Não franchisar... Ah, é doido. Sales lemos. No mobile. Ele vê as tendências de mercado, vê o que é que o mercado pede. E procura corresponder. Ele procura responder. É isso que ele faz. Porque quando ele criou as toalhas, ele quis fazer as toalhas com um fio diferente, com o fio Giza. E alguém lhe disse para ele assim, um amigo dele que tinha estudado também com ele. Na verdade, ele disse-lhe assim, tu estás maluco. Tu vais fazer umas toalhas com um fio tão caro, não me dou cinco anos com a empresa. Diz ele assim, mas eu vou fazer não para um produto generalizado, vou fazer para um produto para um determinado nível. Fiz a perfil pagar mais 10% pela matéria-prima, mas ter um bom fornecedor e uma boa matéria-prima. Porque no final temos um bom produto. Por isso também temos uma boa equipe para fazer esse produto. E todo esse know-how junto é que nos põe no nível onde nós estamos. E que é onde queremos continuar. Isto ainda vai à qualidade depois de sair daqui do Oceano. E depois sai de nós. Primeiro o tecido é feito cá. O tecido cá e depois vai para ali para a mesa de cortes, é cortado e vem para a máquina. A pessoa começa o lençol, acaba o lençol. Começa um artigo, começa uma almofada, acaba a almofada. Isto para nós é gratificante porque fazemos sempre o nosso trabalho. Sentimos o nosso trabalho. Uma coisa é nós começarmos o trabalho do início ao fim e chegar ao fim. Ah pá, isto deu trabalho, mas olha que está tão giro. Valeu a pena. Por que é que insistem no trabalho manual, podendo correr o risco de o ser humano se enganar? Não, mas aqui neste caso tem que ser feito manual, porque isto é feito peça a peça. No caso dos tapetes, nós temos tapetes manuais, que são os table tuft que podem ser considerados artesanais. E temos os feitos na tecelagem, que são, portanto, já industriais. E isso também vende? O facto de ser feito à mão ajuda a vender? Ajuda, porque no feito à mão nós conseguimos fazer as medidas especiais. No industrial, não conseguimos fazer medidas especiais. Porque são coisas muito diferentes. Estamos a competir no lenço? Eu estava a tentar perceber. Isto está aqui por uma razão muito simples. Isto foi uma coisa que tivemos que fazer para um cliente, uma cor exclusiva. E então foi um teste que eu fiz entre o fio que ele pediu e uma cor que nós tingimos. O cliente queria qual? A ver se nós percebemos. O cliente pediu... Mandou esta, não é? A partir desta cor. Sim. E nós tivemos que fazer uma cor tinto em peça, um lençol, para ir sortido com esta cor. Sim, então esta é a vossa proposta? Esta é a nossa proposta. E ainda vai para o cliente? Vai para o cliente. E este é um cliente conhecido? Para ele aprovar. É um cliente conhecido. É um cliente do nosso cliente. Isto vai para o Haralds, para a Inglaterra, e é um cliente dele. Já ouvi falar de qualquer coisa. É um cliente dele que... Temos assim mais algumas figuras internacionais que sejam clientes? Temos, mas não vale para estar a citar, porque para nós os clientes todos eles são iguais. Todos eles são VIP. Todos eles têm o mesmo tratamento. Sim, isso eu acredito. Sim. Como imagina as pessoas... Tivem, por exemplo. Já fizemos umas medidas especiais para a Shakira, por exemplo. Sim, senhores. Um homem só se lembra de uma miúda gira. Foi a que me lembrei. Foi. Mas também fazemos para o, sei lá, o Spielberg, que também tem os nossos produtos. Também assistimos o Spielberg? Sim, sim. Portanto, são essas pessoas. Ouvi falar no Roma, na Amaral Malvites, eu também. Também. Para já trabalhar no Brasil. Sim. Maravilhoso. Para o nosso amigo Ronaldo também. Para o Cristiano Ronaldo também. Sim. Os meus amigos estão entre os melhores do mundo, não é? Sim, sim, sim. Também. Pode colocar o seu lencinho outra vez. E é isso que o Sr. Celso quer manter atualmente e depois para a geração que vem a seguir. Que ele já está a fazer o trabalho para isso. Pelo menos. Ainda na reunião que tivemos ontem, já estivemos a fazer previsões para os próximos 5, 10 anos. Em termos de... Visão a 10 anos. Visão a 10 anos. Já não há mais marcas a tentar fazer o mesmo que vocês. Algumas. Algumas. Mas não há pouca gente com esta equipa. Há pouca gente com esta experiência. E há muito pouca gente a produzir. Muita gente no téstil vão buscar a matéria secundária, vamos dizer. Subempreitada. Blá, blá, cê sabe. É, cê sabe. Vou comprar um téstil que vão cortar, vão pôr um acabamento aqui, vão pôr a etiqueta dele e vão revender. Às vezes o téstil vem, vou dizer, China ou Turquia, que sejam lidados, seja o que for, chegam para a Europa e está aqui marcado, Made in Europa. Isto é a realidade do téstil. Nós somos um bocado diferentes do facto de que somos especialistas. Desta bobina até aqui. São vocês que fazem tudo. E isto já explica o porquê do sucesso deste artigo. O porquê do sucesso e o porquê do custo? O custo eu acho que é barato. Eu acho que o custo é subjetividade. Eu prefiro comprar um casaco que me vale 50, ou 100, ou 200, ou whatever, uma vez em que fica 5 anos, que 10 vezes ir a uma loja. Cada vez que eu lavo, me sinto mal. Sim, mas educam-nos a comprar muitas vezes. É isso. Consumição. Consumo, consumo, consumo. Isto não é um artigo de consumo. Isto é um artigo de qualidade, de luxo. É um artigo que tem uma devoção, uma paixão atrás disso. É um artigo super simples. Super simples. Sim. Que é feito de uma simplicidade. Como vocês podem ver, só tem uma cor, tem um biê e até um promenor. Não sei se você reparar, até a etiqueta está da cor. Se tomar um azul... É verdade. Está vendo? Estão pequeninos detalhes que fazem a diferença. Estão pequeninos detalhes que fazem a diferença. Estão pequeninos detalhes, mas... Agora só para castigo não tinha nenhum detalhe. Está vendo? Simpla. Mas há simplicidade, mon amigo. Não é a coisa mais fácil. Não é para todos. Não é para todos. Vocês têm também aqui fora uma piscina. Usamos a piscina. Usamos a piscina. E a família também vem para aí? Também. Também. Podemos vir depois da hora de trabalho. Ou podemos vir no fim de semana. Temos aulas de hidroginástica. Que categoria? As nossas crianças, as minhas filhas, por exemplo... Tiveram aqui aulas? Aprenderam a nadar aqui. Tiveram aulas de ténis também. Por isso... Sim, porque eu ouvi dizer que há umas partidas de ténis altamente competitivas. Sim. Sim? Sim. O desporto faz parte da tua vida. Sim. Tens os exemplos fundamentais do teu pai, que também já praticava desporto e podia ter sido um grande jogador de futebol. Correto, correto. A tua mãe também ligada ao desporto? Ela é impurável. Pulou ténis. Sim. Foi a minha mãe. Mas ela também jogava? Jogava vôlei. E basquete. Basquete. Minha mãe é grande. Há muito passado. Há alguns anos. Sim, sim. O desporto é... Tem mais um, não é? Tem que seguir. E é o único. E por isso também temos isso aqui. Como é piscina e o ténis. São valores da vida. Tudo disponível, não é? São valores da vida. Sim. São os valores da vida. E como é a mesma família, que sejas de sangue ou que sejas de trabalho, passam os mesmos valores. E assim torna-se tudo mais fácil. Mas há sacrifício. É como jogar ténis. Não vais pegar as bolas mais difíceis. Como é que ganhas o ponto? É isso. A volta. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom treino. Obrigado. Tchau. Olha. Toalha de qualidade. Toalha de qualidade. É fino. Com esta toalha, ficamos logo com outra energia. É logo com o poder. É verdade. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau.